Eu sou o Miles Morales e eu não vou deixar esse vilão que é o Homem... Homem-Aranha? Foi você que tá destruindo tudo isso aqui, seu Homem-Aranha? Ah, claro que sou eu! Eu estou acabando... Miles Morales! Eu estou destruindo tudo porque o multiverso meu está bugado e você não sabe quem eu sou por trás dessa máscara. Ah, você deve ser um horrível homem todo... Me siga! Droga, vou ter que perseguir ele da teia! Volte aqui! Ai, meus lançadores estão quebrados! Calma! Aqui! Toma! Volte aqui, Homem-Aranha! Ah, você nunca me encontrará, Miles Morales! Eu vou te encontrar! Uou, paraquedas-aranha! Uou! Ah! Cadê ele? Ele deve estar por aqui! Droga, eu amassei o meu Jordan no ovinho! Cadê ele? Estou bem atrás de você, seu otário! Sai daí, irmão! Eu vou ter que perseguir ele numa perseguição épica! O Homem-Aranha virou um maluco! Ele ficou do mal! Droga, alguém deve ter amaldiçoado ele! Calma aí, eu vou ter que perseguir ele! Nossa, se bem que o carro dele é muito melhor que o meu! Calma aí! Desce da Ferrari! Oi! Desce da Ferrari, Homem-Aranha! Uou, que perseguição! Desce nada, cara! Você é mais fraco que eu! Eu vou te perseguir, Homem-Aranha! Não sei, eu vou pegar o meu telhador e vou furar os pneus dele! Calma aqui, aqui! Meu telhador Ararachnidia! Toma! Droga! O carro dele é resistente? Parece um carro feito de adamantio! Toma! Caramba! Volta aqui, vagabundo! Claro! Nunca, nunca! Ai, que zorra! Ai, nunca! Caramba! Vou te pegar, Homem-Aranha! Toma! Hã? Furou meus pneus! Yes! Ah, não! O Homem-Aranha sofreu um acidente! Ui! Ah! Nossa! Ah! Grava! O Homem-Aranha sofreu um acidente! Esse é o tema! Galera, olha que loucura que tá acontecendo aqui no mundo do GTA V! Parece que o Homem-Aranha acabou destruindo vários carros na concessionária e o Miles Morales foi tentar ver o que tava rolando com ele! Mas, parece que agora o Homem-Aranha sofreu um acidente! Vamos ver como é que ele tá! Então, se você tá curioso, deixa o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos todos os dias pra vocês curtirem a beça aqui e as nossas aventuras! E agora, bora ver isso daí! Ah! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Não, ele sofreu um acidente de carro! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Ah! Ah! Ai, caraca, velho! Ai, cara, eu sofri um acidente! Eu queria... Ai, você não deveria ser tão grosso assim! O que você tava fazendo naquele estacionamento, explodindo todos aqueles carros, Homem-Aranha? Cara, eu sou filho do Demolidor e eu queria destruir tudo! Ah, você é o filho do Demolidor aonde? Ah, do Demolidor chamado meu pai! Caramba, eu não sabia que o seu pai era cego, Homem-Aranha! Hein? Eu estou muito encheado por isso! Eu tava tomando uma água, porque no meu traje ele tem um negocinho que esguicha e eu consigo tomar águas! Quer saber? Vou dar a fuga! Eu estava te enganando! Eu vou pegar esse ônibus pra Brasília agora! Ah! Motorista machista! Dá licença, motorista! Pronto! Dopei ele! Legal, agora eu vou ter que fazer uma perseguição de ônibus contra o Homem-Aranha! Por quê? Nossa, que incrível! Cadê o Homem-Aranha? Pra onde é que ele foi? Hã? Reto! Ai, caramba! Ele é peito reto! Vamos lá! Vamos atrás dele! Ai, cadê ele? Cadê ele? Homem-Aranha volta aqui! Cadê ele? Ali! Esse carro desgovernado deve ser o dele! Não, 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 não! Nossa, que incrível! Homem-Aranha sofreu um acidente de novo! Calma! Vamos seguir! Nossa, ele está sofrendo um acidente! Não! Vai! Perseguição, perseguição! Vamos pegar ele! Você não pode deixar ele acabar com a cidade assim! Ele está... Ai, toma! Homem-Aranha está maluco! Ah! Ele sofreu um acidente também! Ah! Ah! Aqui! Legal! Volta, 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 volta! Volta, volta, volta! Onde é que ele está? Ele deve estar naquele carro! Tá, 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 tá! Banda de ré nele! Ah! Toma, Aranha! Estou levando o carro aqui! Vou sair daqui! Nossa! Ele explodiu o ônibus! Ih-há! Você nunca me pegará porque eu sou mais rápido que sabão! Não! Ih, rapaz! Ainda bem que caiu! Ai, meu carro está pegando fogo! Ah! Volta, volta dele! Volta, volta dele! O carro dele vai explodir! Ah! Não! Droga! Ele está maluco! Cadê ele? Ah! Ai, caramba! Ele está ali! Ele está bem, parece! Poxa, sumiu! Ele sumiu! Trás! Ai, caramba! Ah! Ele está lá atrás! Caramba! Cadê ele? Ah, droga! Eu perdi o Homem-Aranha! Droga! Ha, ha, ha! Eu trolei aquele otário! Ele achou que eu estava com dor de cabeça e acabei sofrendo um acidente! Mas não! Eu sou muito mentiroso! E eu falei para ele que eu estava acidentado! E agora eu vou para o outro lado da cidade destruir tudo porque eu sou um destruidor de lares, de carros, de famílias, de pessoas! Ah! Ha, ha, ha! Palmas para mim! Pss, 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 pss! Chimbalai! 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 Ha, ha, ha! Ha, ha! Ai, graças a Deus! Pelo que eu estou vendo no meu diamante aqui na minha cabeça, eu consegui conclusão, é, 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 êxito em minha maldição! E o Homem-Aranha está destruindo tudo! Palmas! Eu sou muito boa! Bruxinha do Maurício! Ha, ha, ha! Quer saber? Vou pegar a minha bazuquinha aqui também e sair destruindo, despirocando toda essa cidade! Ih, ha, 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 Bolsonaro 2022! Ha, 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 ha! É, eu acho que o Homem-Aranha está um pouco encrencado! Ah! Ah! Droga! Eu perdi de vista o Homem-Aranha, mas eu tenho que entender o que está acontecendo com ele, porque o Homem-Aranha... Ai, tropecei! Droga! Ah! Tá, tudo de boa! Porque o Homem-Aranha, ele não é do mal, ele não pode ter feito toda aquela bobeira ali nos carros! Deve ter alguém maior por trás disso! E eu, Miles Morales, tenho que acabar com esse vagabundo ou com essa lãs bigóia que está sendo responsável por isso! Deixa eu pegar esse carro fantasma aqui pra eu procurar alguém, porque o meu lançador de terras acabou e eu só tô no soco! Olha, parece que tem uma destruição rolando por aqui! Hã? Quem tá ali na frente? É a bruxinha do Maurício Moura! Toma! Uou! Estou quebrando tudo, filhos! Toma aqui, bruxinha das trevas! Toma, bruxinha das trevas! Volte aqui, Moura! Eu vou caçar você! Caçando a bruxinha das trevas de GTA 5! O que é isso? Pera aí! Homem-Aranha, você está diferente! Sim, agora eu sou o Homem-Aranha Hype! Eu uso Jordan e roupa! O Hype vai ser eu explodir a sua cara e sua voz, seu otário! Não! Ai! Ravena! Você não é assim, Ravena! Você não é uma vilã! Eu vou ter que te ajudar! Oxi! A Ravena solta teias! Ela vai subir para cima desse prédio! Eu vou subir aquela escada ali! Ai! Droga! Vamos aí! O próprio Homem-Aranha não tem teias! Pss! Pss! Pronto! Cheguei aqui em cima! Cadê? Ela está ali! Haha! Toma aqui! Eu vou te derrubar de cima desse prédio! Pera aí! Pera aí! É um parkour! É um parkour! É um parkour! Cheguei! Ai! Agora eu vou pular! Não me acerta nada, rapaz! Burra! Ai! Boa! Agora ela se machucou! Ela machucou a bunda! Ela machucou a bunda! E agora? De uma vez por todas eu vou jogar essa macumba nela! Não! Não! Por favor! Isso não! Ai! O Gama do Log! Prontinho! Agora você vai melhorar em 3, 2, 1! Chimbalar e Chimbalay! Uou! Chimbalar e Chimbalay! Num pato eu te transformei! Uou! Funcionou! Oh! Meu Deus! Oh! Você conseguiu tirar minha maldição que a Ravena jogou em mim! Graças a Deus! Agora eu salvei a vida do pato da Ravena e do Homem-Aranha! Yes! Tchau, garoto! Tchau, patinho! Agora eu tenho que encontrar o Homem-Aranha para ver se ele está feliz! Porque eu salvei a vida dele! Ai, ai! Que incrível! Ô, moça! Você viu o Homem-Aranha por aí? Não, não dá licença! Yes! Olha o Homem-Aranha está ali! Homem-Aranha! Eu te salvei! Eu salvei, cara! Muito diversão! Toma, Homem-Aranha! Está tudo bem! Conseguiu! Calma aí! Os murales, cara! Eu sou o Peter Parker e você me salvou! Acabou com uma adição da Ravena! Sim! Yes! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve! Até a próxima! Tchau!